Isso aí galera, agora eu vou verificar se há suporte em Linux, bom, eu já sei que há porque eu já tenho um HD da Hitachi Basicamente o mesmo, só a diferença de volume, o armazenamento é bem maior Vou usar o mesmo comando que eu usei anteriormente, o BLKID Já tem o SDA, mostra o 1, 2, o 3 e o 4 Que seria o meu SSD da Corsair O SDC com o BTRFS que é o meu HD da Hitachi O SDD1 com o XT4 que é o meu HD da Cigate E bom, não apareceu Aqui não apareceu simplesmente pelo fato de que ele não conseguiu encontrar as informações no super bloco É isso que o BLKID faz, que é o comando block ID Ele verifica as informações sobre o dispositivo no primeiro bloco do HD, que é o super bloco Já com o comando LSBLK que é list block Nós podemos ver aqui o SDA com toda a lista D Uma informação de uma forma mais clara O SDB que consta aqui 1.8 Tera Seria exatamente o HD da Hitachi de 2 Tera O SDC com 931 Gigas e meio, que seria o HD da Hitachi também com 1 Tera O SDD com a partição SDD1, que é o meu HD da Cigate de 500 Gigas E o SR0, que seria o meu drive de DVD da Sony Beleza, a gente já sabe que é essa partição aqui Essa partição não, esse dispositivo Então eu vou formatar ele Vamos lá, eu uso CFDisk Para poder criar a partição dentro dele Barra dev SDB Aqui ele não tem MBR, vai GPT mesmo Tá, dou um enter para nova Total, eu vou usar tudo mesmo Em tipo Eu vou escolher sistema de arquivo em Linux E mando gravar Um sim nele Feito, gravou Saio Então eu vou formatar com o sistema de arquivos BTRFS Porque eu já estou acostumado Eu tenho total confiança nele agora Usando o MKFS BTRFS Deixa eu dar o menos menos help aqui Para eu criar um label nele Minus S Hitachi Do SDB Barra dev SDB1 E mando Matar Feito isso, beleza Mecador Vitório MnT Hitachi SDB Mount Minus T Better FS E SDB Vitório MnT Hitachi MnZo F MnT Hitachi MnT Bom, tenho aqui a minha hora de trabalho já, deixa eu pegar um arquivo lá dentro, teste, aqui o teste, fechou, esse aí foi matado, um abraço e falou.